Portanto, ontem o Flamengo conseguiu uma vitória de 2 a 0, os gols de Arrascaeta e também o gol do menino Gabigol. Se não fosse pelos dois ontem, a gente teria mais uma disputa de pênaltis, né? Portanto, se deram bem o Arrascaeta aos 33 do primeiro tempo e depois o Gabigol fazendo o segundo gol do Flamengo. Oportunidade para o Flamengo também avançar. Flamengo que é o atual campeão da Copa do Brasil e o Corinthians atual vice-campeão. As equipes fizeram a final no ano passado. Por enquanto, as duas avançam às quartas de final. A gente vai ver aí, ó, esse avanço. Aproveita o Gabigol ali, praticamente no meio das pernas do goleiro Fábio, né? Aos 47 do segundo tempo, finalzinho da partida nos acréscimos, decretando fim de jogo para o Flamengo.